E aqui estamos de novo Não sei se quero esta 60 balas aqui 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 tenho 15 Vamos com esta, vamos experimentar Okidoki Vamos embora Anda Elizabeth Uou Agora mudamos de De Como que eu he de dizer De Universo E as células já estão cheias de malta Estolas Aqui um bocadinho de sal Exatamente Em algum lugar vamos descobrir porquê Eu não suspeito que você possa mudar algo assim E se tudo mais permanece o mesmo Aqueles meninos Eu matei eles Eles estavam mortos A espelha e a espelha O que são as nosas? Eles... Eles estão morrendo O que aconteceu com eles? Eu me lembro Me lembro de que? Me lembro de que? Estar morto Abre aqui alguma merda ou não Não, vamos embora O que está acontecendo aqui, Sans Mark? Como minha cabeça de segurança Eu suspeito que você quer descobrir Como é que esses dois Estão deslizando seus homens E o que eles estavam fazendo No primeiro lugar O que eles estavam fazendo No primeiro lugar Abre aqui No primeiro lugar O que eles estão fazendo? E aí Abre aqui take this ammo that man just flew in the other world he was the one who was strung up on the wall in the other world this little business makes my head hurt zimbar oil and salt não gostei se é por aqui, se é por aqui por cima caralho, que susto com este bicho aumento da recarga não quero nada disto bora, bora anda basta claro 890 também não foi muito a merito deste vá, bora yep mudar de área mudar de área a praça do zelo ou do zelo não 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 O que é isso, galera? O que é isso, galera? Acabou de ammo! Booker, catch! Acabou! Não! Colove! Riff! O que é isso? Caraca! É aquele gajo, meu! Merda! O que é isso? F***! 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 Eu vou te matar! Ok, 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 ok. Essa outra arma que eu tinha, não é? Tá feito! WTF?! Uou! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Estou lá! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Pois é! Eu vou te matar! 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 Tchau.